Mas é, é isso daí, não é isso, vai pra parte, vamos aqui, grava aqui pra gente, grava aqui, vamos afrontar a polícia porque vamos no argumento, vamos no argumento, o problema da criminalidade é a polícia ou os criminosos? Pô, tudo bem, é feito, mas não existe, ele tem liberdade de expressão, pô, eu também tenho, 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 meia dúvida de policiais incomparados, ali ó, jogando fogo, jogando fogo nos policiais, Fala pessoal, Gabriel Monteiro, viemos num ato pacífico da esquerda, aí ó, pacífico da esquerda Vamos começar com eles, assista esse vídeo todo, entendo porque nós falamos que essas manifestações vão de mal a pior Você acha que o Bolsonaro vai conseguir se manter quatro homens no poder? Nem meia hora, porra, mim, se eu pudesse, eu jogava uma bomba onde ele mora Pra matar o Bolsonaro? O quê? Porque ele tá acabando pro Rio de Janeiro, ele tá acabando pro Brasil, ao invés dele melhorar, ele só tá acabando Porque ele é muito violento, não é? Ainda Ele é muito violento, a esquerda é pacífica e o Bolsonaro é violento, por isso, a gente vai matar o Bolsonaro? Não, a gente precisa matar ele, só atirar ele do cargo dele, tá até bom No momento você joga uma bomba na casa do Bolsonaro, você não vai matar o Bolsonaro? Eu mataria Você mataria o Bolsonaro? Eu mataria, tem pena nenhuma Eu mataria Então você mataria uma pessoa porque essa pessoa pensa diferente politicamente de você? Não, porque a pessoa que pega e diz que vai liberar o esporte de arma ilegal Ele vai liberar o porte de arma ilegal? É O quê que é isso? Diz que ele liberou o esporte de arma O quê? O esporte? De arma Ele liberou o quê? Todo cidadão pode ter um revólver dentro de casa Agora, qual o cidadão normal de ter um revólver dentro de casa? Olha só, eu digo por mim, eu sou normal, eu acho que eu tenho capacidade pra ter um revólver, uma pistola, um fuzil dentro de casa Mas você que quer matar pessoas que pensam diferente politicamente de você, eu já não acho normal realmente ter uma arma não Por isso que há critérios objetivos para uma pessoa ter a posse ou a porte de arma Como um exame psicotécnico, eu acho que você não seria aprovada Nem eu digo Concorda? Eu sei que eu não Concordamos em alguma coisa Qual retirada de direito social, reforma da previdência, tira? Quais direitos a reforma da previdência tira? A partir do momento que você tem a capitalização, você não vai ter o acesso ao provento depois que você... Da onde o senhor se informou isso? Da onde eu se informei isso? É, da onde vem essa informação? Porque o senhor tem dinheiro, tem um real no banco, dez reais no banco? Não Não tem? Então o senhor não tem conta bancária O senhor trabalha? Não O senhor está de greve por que se o senhor não trabalha? Oi? Quem falou que eu estou em greve? Aqui não é a greve geral? Não Não? Quem falou que eu estou em greve? Mas é aqui, a greve geral... Aqui, ó Greve geral E o senhor não trabalha? Como que o senhor está de greve? Não, mano É greve o que? De dormir? Oi? É greve o que? De dormir? Como greve é de dormir? Se o senhor não trabalha, o senhor está de greve... É greve de quê? Olha só, não interessa a ninguém se eu trabalho, o senhor não trabalha Não interessa a gente... Mas o senhor falou que não trabalha, o senhor está de greve Não, olha só É greve o que? De dormir, de comer, de perturbar os outros Não interessa se eu trabalho, o senhor não trabalha Não interessa Como que eu fazia greve sem ser... Eu gostaria de trabalhar? Eu estava passando aqui, eu estava naquela direção lá O senhor está passando cheio de adesivo? O senhor está com vergonha de apoiar o que o senhor está na blusa? O Sérgio Moro teve o seu laveolado, ele foi vítima ou não? Então, tem que investigar a fundo Eu não estou falando que o HAC está certo O HAC tem realmente que ser punido Agora, não é certamente dizer que o Intercept é o culpado disso tudo Sim, sim Tem que investigar tudo Entendi Qual parte da conversa que o senhor ficou mais insatisfeito do Sérgio Moro? Para ser bem sincero, eu não cheguei a ler tudo Eu li só uma parte Qual parte você ficou abismado com o Sérgio Moro? Que tinha que... Cara, realmente eu não lembro de nada das conversas Eu não cheguei a ler tudo, eu só estou... Está revoltado contra o Sérgio Moro Porque ele foi uma pessoa muito ruim como juiz Exatamente Por causa das conversas Por causa das conversas Qual parte da conversa você mais desgostou? Como eu disse, eu não lembro muito das conversas O que você lembra? Exatamente nada no momento E mesmo assim você está totalmente contra o Sérgio Moro aqui nessa manifestação Estou com a Márcia, Márcia é minha amiga, faz ciências sociais na UERJ Então... Quando um fala com o outro é justamente tentando incriminar o Lula de alguma coisa Entendi, então eles fizeram ali parte de uma organização criminosa para condenar o Lula Com certeza Mas essa não é a função do procurador e do juiz condenar corruptos? Pois é, mas acontece que eu não sei porque que a política entra nessa Então, olha só, vamos lá O procurador Delenhol, junto com o juiz federal na época, Sérgio Moro Estavam participando dos autos para condenar Lula Mas essa não é a função constitucional do juiz e do procurador? Pois é E o que há de errado nisso? O que há de errado nisso é que eu acho que o errado é esses dois órgãos estão alinhados Então eles não... o Ministério Público não pode trabalhar junto com a Justiça para combater a corrupção brasileira? Eu acho que não Então a corrupção tem que continuar Então a corrupção tem que continuar Mestre, tudo bem? Então esse ato aqui é contra o quê? Estou por fora, não sei de nada Mas olha só, esse ato aqui não é contra o Bolsonaro, não é contra o juiz Sérgio Moro? Acho que sim Por quê? Estou por fora Mas o senhor não está com a blusa da CUT? Deixa eu te fazer uma perguntinha, chefe O que o Bolsonaro fez para que haja manifestações contra ele? O que o juiz Sérgio Moro fez na época que era juiz Fez para o senhor ser contra o Sérgio Moro? É, o pessoal da CUT está com muito medo Contra o Delanhol, o Moro, o Bolsonaro Por que você é contra esses homens? Eu não sou contra ninguém O meu negócio é ganhar dinheiro É ganhar dinheiro nas manifestações, né? É, é Porque Pelo manifestações, ó Cola, acabou, foi no bolso Mas o que tu acha do Sérgio Moro? Fala pra gente Ih, eu não sei nem quem é esse cara Eu não entendo nem de política Mas o Delanhol, mas o ato aqui é político Eu não entendo nada de política Nem votar eu voto O negócio é criticar, né? E ganhar dinheiro, né? É, tá ligado O negócio é criticar, zoar, falar que está errado Falar mal do Bolsonaro Você reparou que o Bolsonaro está errado O Bolsonaro está errado Está arrependido de ter vindo no ato? Claro que não Está maravilhoso Está muito bom Aqui o ato é contra Devemos defender a causa Sim, aqui é contra o Sérgio Moro Contra o Bolsonaro Contra o Delanhol, né? Sim E você é radicalmente contra essas pessoas Com certeza Por quê? Ah, porque só bem piorou no nosso país As coisas estão cada vez piores O desemprego está cada vez E a culpa do Sérgio Moro? Também Culpa do Delanhol Sim, também Culpa dos procuradores da Lava Jato O juiz que aconteceu desses corruptos Ah, o juiz Sérgio Moro é corrupto É sim Qual foi o ato de corrupção que ele cometeu? Ah, todo mundo sabe, né? Qual? Fala aí pra gente Fala aí O Delanhol, então Vamos falar do Delanhol, né? É melhor Qual foi o ato de corrupção do Delanhol? Não, não quero mais me envolver nisso Vamos lá Sobre as conversas, então Sobre as conversas do Intercept Que foi divulgado pelo Intercept Achou que foi uma vergonha Que eles estavam conversando Você achou que o juiz O ex-juiz Sérgio Moro Ele foi imparcial ou parcial? Ixi, eu não vi E agora? Tá, beleza Vamos lá Mas você acha que o juiz Sérgio Moro Não poderia conversar com o Delanhol Uma vez que ele é juiz E não poderia conversar com o procurador? É meio complicado isso aí, né? Porque tem que, sabe? Se eles são amigos É meio complicado, né? Porque cada um tá de um lado Ficar parecendo isso aí Um complozinho, né? Um complô contra a corrupção Também E algo ruim, né? Fazer um complô contra a corrupção Algo ruim, né? Contra a corrupção, não Então, o complô deles Era contra a corrupção Qual é a diferença da função Do juiz para o procurador? É, as pessoas aqui Não estão gostando muito de perguntas Então, olha só Uma vez que o tráfico de drogas Não vai acabar Não tem o porquê do Estado Ficar lutando contra o tráfico de drogas É isso? Não, é Sabendo que o estupro Não vai acabar O Estado não pode mais Criminalizar o estupro, então? Não, assim também não, né? É, mas não vai acabar Igual o tráfico de drogas Sabendo que os homicídios Vão continuar com lei ou sem lei A gente vai tirar do Pródigo Penal O artigo 121? Não Então, por que a gente vai acabar Com o combate ao tráfico de drogas? Uma vez que não está dando Tantos resultados Na sua visão? Mas não está dando resultado nenhum Estupro, olha Não está dando resultado nenhum Mas bandidos não estão sendo presos? Nenhum Nenhum bandido está sendo preso? Não, porque o amor hoje em dia O tal de O policial carequinha Subiu aí na boca da garagem E pegou um cracudo E botou a droga em cima do cracudo Então, olha só É Os bandidos não estão sendo presos? Não, não E por que as cadeias estão lotadas, então? Porque os policiais idiotas Só pegam a população que trabalha Para botar no lugar dos bandidos Ah, todo mundo que está na cadeia A maioria das pessoas São pessoas inocentes Que a polícia implantou droga e arma? É, a maioria Mas a maioria das pessoas Que estão presas Não estão presas porque É Estavam com arma Estavam com drogas A maioria É por causa de roubo É, a maioria é por causa de roubo E a gente vai legalizar o roubo? Aí eu te digo Para diminuir Não, parte do que é que eles estão roubando Tem emprego Sabe por que eles estão roubando? Porque eles são pessoas Sem o mínimo de decência Que enxergam no seu próximo motivo De fazer coisas erradas Em juiz do benefício próprio Por isso que eles estão roubando Se tivesse trabalho Se o Bolsonaro mexesse na parte do trabalho Ajudar o Brasil Se tivesse trabalho Tá vendo esse camarada aqui Que está a essa hora Levando gelo Para o seu fornecedor Ah, trabalho Porque ele não vende Um tomate na feira Porque ele não vende Uma maçã na feira Porque ele não chega Não vai colher Uma latinha na rua Porque ele não vai Capinar um mato Porque ele não vai fazer Trabalhos decentes Em vez de roubar a sociedade Morreram? Ah, mas é um babaca Então, eu preparei um teste Então vem conversar comigo Ah, não, licença Não me filma Vem conversar comigo Não me filma Mas que medo é esse? Não, fica assim, vai Não me filma Licença, não me filma Ela está me filmando Então vamos lá Vamos conversar Eu e você Então Querido Ela falou Que é contra as ações policiais Por que você acha isso Errado? Porque tem o ovo nas costas Olha a cor Não, olha a cor Isso é medo? Fala da minha cor Fala Fala da minha cor Você é um babaca Você tem ovo nas costas Porque eu sou nidro? É, é por isso Essas manifestações Vão de mal a pior Vocês, cara Eu tenho garrafa Que é a polícia Eu tenho garrafa Passa aí, policial Pessoal, olha só Estão jogando pedra Garrafa Em policiais Olha como esses policiais Estão com medo Olha só Estão fazendo com os policiais Meia dúzia de policiais Incomparado Olha, jogando fogo Jogando fogo Nos policiais Olha ali Olha aqui Olha ali Olha ali Olha ali Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o que estão fazendo com a polícia militar A polícia militar está acurrada Lula livre Em 2050 ou 2060? Olha lá